Você pode ficar com quem você quiser Apesar dos pesares eu sempre quero te ver bem E ainda vou além Em uma relação sei que não vai ser fácil amar outro alguém E hoje mesmo separado sinto que seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti, tem semanas que às vezes sofro, venha a ser caídas Às vezes eu queria ter o poder de poder de apagar da memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente, apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história E hoje mesmo separado sinto que seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti, tem semanas que às vezes sofro, venha a ser caídas Às vezes eu queria ter o poder de poder de apagar da memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente, apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história É sempre a mesma história